Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receitinha de como fazer uma torta, uma torta de carne moída bem facilzinha, meus amores, prática, tá? Vou estar usando pouco esse ingrediente. Aqui nessa vasilha eu estou com dois ovos e duas colheres de sopa de manteiga, tá? Eu vou estar batendo essa massa como se fosse fazer uma massa para um bolo, mas vocês podem estar fazendo no liquidificador também, não dá certo, tá? Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, eu tenho aqui 250 ml de leite, sal a gosto, para o meu recheio da torta eu vou estar usando carne moída, meus amores, essa carne moída aqui ela já está temperada a gosto, tá? Também vou estar usando queijo mussarela, tá? Aqui eu tenho quatro fatias de queijo mussarela, eu cortei elas inteirinha, ok? Também vou estar usando um pouco de orégano e vou estar usando fermento, fermento para bolo, tá? Bom, meus amores, vou estar colocando aqui as duas xícaras de farinha de trigo, junto com o ovos e a manteiga e uma pitada de sal, tá, meus amores? O sal vocês podem estar colocando a gosto. Vou acrescentando aos poucos o leite. Já misturei toda a massa, olha só como ficou que era nessa textura, tá? Agora vou estar colocando uma colher de sopa de fermento, vou fazer a medida aqui na própria tampinha do fermento, tá? Estou colocando mais ou menos uma colher de sopa. Agora eu vou misturar ele. Eu já untei aqui essa forminha, tá? Com manteiga e farinha. Agora eu vou estar colocando a massa. Coloquei a primeira camada de massa, agora eu vou estar colocando a carne. Agora eu vou estar colocando a carne. Meus amores, eu temperei essa carne a gosto, tá? Vocês podem estar fazendo o recheio com a carne moída, com tomate, com milho e ervilha. Também fica muito bom, tá? Vou estar colocando agora um pouco de queijo. Vou colocar todo o queijo no meio. Por último, agora eu vou estar colocando outra camada da massa. Já arrumei toda a massa, tá? Por cima, agora eu vou estar porvilhando um pouco de orégano. É a gosto, tá? Vou levar no forno. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Assim que finalizar, eu volto com vocês. Bom, a torta ficou pronta. Eu vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem como ficou. Ficou bem fofinho, bem soltinho. Deixa eu tirar aqui. Olha só como ela ficou, meus amores. Ficou bem fofinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo.